Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Esther e eu estou aqui com o nosso vídeo da semana. E nós teremos como base o texto que se encontra em Provérbios no capítulo 28 e o versículo 13 que diz assim O que encobra as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu estive durante essa semana fazendo algumas pesquisas e segundo alguns dados eu pude ver que a grande parte dos jovens e dos cristãos assistem pornografia, eles têm acesso de alguma forma a pornografia. E tendo em vista que isso é extremamente destrutivo, Deus tocou meu coração para que eu pudesse compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Bem, e eu pude identificar alguns problemas que as pessoas que têm acesso a isso afirmam que elas têm quanto a esse tema. E um dos principais dele é, eu não consigo largar, eu não consigo deixar essa prática. E aí eu fiquei pensando, será? E então eu pude fazer algumas comparações, né? E eu imaginei uma cena, se tem uma pessoa que está lá na sala e ela pensa assim Eu vou acessar, ela está tentada a acessar. E se eu chegasse com uma arma e colocasse na cabeça da pessoa e dissesse assim Olha, acessa que eu puxo o gatilho. A pessoa certamente não iria ter coragem de ir fazer o que ela estava propondo em seu coração, não é mesmo? Concluindo então, nessa linha de raciocínio, que as pessoas não acessam porque elas não conseguem controlar a si mesmas. Elas acessam porque elas não acreditam que isso vai trazer uma tamanha destruição. Outro exemplo. Se eu estou lá na sala e você está lá com a sua esposa ou de repente com os seus pais, você certamente não terá coragem de acessar e fazer coisas indecentes na nossa frente, não é mesmo? Então, se você não tem coragem de fazer isso na frente das pessoas próximas a você ou não, você também não está crendo que a presença de Deus está com você e que Ele está vendo tudo o que você faz. Outro ponto importante. Se eu chegar na sua casa, se eu tivesse, né? Um milhão de reais e dissesse assim, olha, durante esta semana você não acessa que no final da semana esse um milhão de reais vai estar na sua conta. Será que a pessoa teria coragem de assistir? Ainda mais nessa crise, eu aposto que não. Concluindo então, que a pessoa não assiste porque ela não consegue deixar. É porque ela não acredita na recompensa que isso traz em não acessar. Então, eu sei que é difícil porque eu convivi e eu conheço muitas pessoas que enfrentam esse problema. E eu sei que isso tem acabado com famílias, com sonhos e com casamentos. Então, eu venho aqui te trazer um conselho para que você cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. E você consegue sim ser livre disso, porque Jesus tem todo o poder para te libertar. Basta você querer, basta você tomar uma atitude. E como eu li em Provérbios, no capítulo 28, eu te aconselho a confessar. Confessar significa tornar público. Não necessita você sair espalhando para todo mundo, isso não. Você conta com uma pessoa que pode te ajudar. O seu pastor, o seu líder, um psicólogo, para que você possa ter uma ajuda ali, para que você possa conseguir se livrar disso. E também que você possa, antes disso, reconhecer. Porque quando a pessoa reconhece o erro, ela vai procurar mudança. Então, reconheça que você não está no caminho certo. E que isso é muito destrutivo. Então, reconheça, confesse, se arrependa. Porque o perdão de Deus, ele está pronto para você receber. Basta você querer.